As mulheres têm se mobilizado e lutado cada vez mais por seus direitos. Mas e nós, a sociedade como um todo? O quanto temos escutado essas mulheres que estudam, trabalham, são mães, empreendedoras, artistas que movem o mundo? O quanto ainda precisamos discutir para encontrarmos a igualdade e reconhecimento que não deveria ser algo para elas exigirem, mas sim algo inato, natural. E hoje, para refletirmos mais sobre essa questão tão importante, recebemos em nosso TV Câmara Entrevista a poetisa e assistente social Débora Garcia. E o nosso tema é Mulher e a Sociedade. Débora, seja bem-vinda à TV Câmara, Jacaria, ao TV Câmara Entrevista. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. Débora, eu começo perguntando para você o seguinte, qual é o papel da mulher na sociedade no século XXI? A sua importância para o mercado de trabalho, também junto à família, na política? Como você analisa isso? Então, o papel da mulher é central. A mulher é uma figura central na sociedade, não somente pelo que é atribuído a ela socialmente, enquanto papel social, mas porque nós somos maioria. No mundo e no Brasil, as mulheres são maioria. Somente no Brasil nós somos 54% da população que está no mercado de trabalho, que está realizando e que está produzindo. Então, se nós pensarmos na sociedade sem essa mão de obra da mulher no mercado de trabalho, isso seria inimaginável hoje em dia. No entanto, essa mão de obra, essa colocação social da mulher, ela ainda é historicamente invisibilizada. Então, as mulheres ainda têm essa sobrecarga de trabalho, as mulheres ainda recebem os menores salários, tem a questão da duplas e triplas jornadas de trabalho. Então, hoje, o papel da mulher na sociedade é fundamental. E eu creio que o papel principal da mulher atualmente está sendo fazer com que a sociedade olhe para essa atual realidade da mulher. Porque do século XVIII para o século XXI, muita coisa mudou. A mulher conseguiu alcançar a sua liberdade sexual, a sua liberdade civil, social, mas ela ainda carrega toda uma carga que vem lá do século XVIII, do patriarcado, uma carga que oprime e exclui essa mulher de muitos processos sociais. Então, acho que o principal papel da mulher atualmente, para além das questões sociais, é realmente jogar a luz da sociedade, fazer com que as pessoas olhem e enxerguem realmente as atuais condições de opressão que nós estamos sujeitas atualmente. Agora, Débora, muito se atribui à sociedade como um todo. A gente tem esse conceito. Foi colocado dessa forma de que, no século XVIII, no século XIX, onde a mulher tinha um papel completamente diferenciado daquele que se tem hoje, onde ela tem liberdade para trabalhar, mais liberdade para trabalhar, fazer as suas atividades de uma forma geral, mas, nesta época, quando ela só cuidava da casa, que era uma atribuição dada à mulher naquele período, a sociedade vivia de uma forma bem melhor. As famílias eram mais cuidadas e tinham menos problemas familiares porque elas não enfrentavam a mesma carga que os homens enfrentam na questão do estresse do trabalho, das competições, enfim, uma série de questões. E muitos atribuem, por exemplo, de que o avanço que as mulheres tiveram no mercado de trabalho na verdade foi um regresso diante da sociedade porque elas deixaram de cuidar uma vez que só cuidavam da questão do lar e da família e agora tem essa mesma carga que os homens na questão da problemática que tem o mercado de trabalho por conta do capitalismo. Como é que você observa, você concorda com essa ideia, com esse conceito que é colocado também nos dias de hoje? Então, eu discordo, porque realmente no século XVIII quando a mulher estava restrita ao cuidado da família, a gente pode considerar que essa família estava melhor cuidada, mas essa mulher não tinha outra opção de colocação social. Então ela estava ali restrita aos afazeres domésticos e na condição de propriedade desse homem. Então ela não tinha nenhum tipo de autonomia, qualquer tipo de consumo que essa mulher precisasse fazer. ela tinha que recorrer a esse homem e isso delimitava a atuação social dessa mulher. Quando a gente passa pelas grandes revoluções, pelas grandes guerras, que a mulher é obrigada a ocupar o mercado de trabalho, a sociedade não se reorganiza para essa nova condição da mulher. Então a mulher é obrigada a ir para o mercado de trabalho e ainda trazer toda a carga do cuidado com a família e com o cuidado dos filhos. E aí nesse período do século XVIII, que a gente tem as grandes revoluções feministas, o feminismo vem pregando a ideia irrestrita de que a mulher é dona do seu corpo, dos seus direitos, que ela tem opção, condições de optar por outras inserções sociais. E aí a sociedade não se reorganiza para essa nova conjuntura. Então a mulher vem trazendo essa sobrecarga até os dias atuais. Então o problema não é que no século XVIII era melhor e nem que o feminismo é o pior para a mulher. A grande questão é que a sociedade não se reorganizou, ela não se atentou para as demandas dessa mulher. Então se a mulher, por exemplo, eu costumo dizer que eu sou muito a favor e defendo a igualdade jurídica, que é o que a gente vive hoje. Então pela Constituição Brasileira, homens e mulheres são iguais perante a lei, têm os mesmos direitos. Mas na dinâmica social a gente não pode falar dessa igualdade, a gente tem que falar de equidade, que é a sociedade tratar os diferentes de formas diferentes. Então uma sociedade não pode tratar a mulher da mesma forma que o homem, porque a mulher tem essas demandas específicas. Se a gente pegar, por exemplo, um relacionamento onde o casal tem uma divisão igualitária do cuidado da casa, enfim, eles se organizam de uma maneira igualitária. Mas a mulher tem uma demanda específica, por exemplo, no caso da gestação. Ela vai gerar o filho durante nove meses, durante o puerpério, a criança vai demandar mais dela, ela vai ter que se afastar para amamentar. Então a sociedade precisa se adequar para dar essas condições específicas para a mulher. Na primeira infância da criança, os dois primeiros anos, essa criança precisa de um cuidado exclusivo e maior da mãe. Por mais que o homem esteja disponível, ele vai demandar, até por uma questão biológica, essa mãe. Então se a sociedade não se organizar para atender essa demanda específica dessa mulher e dessa criança e dessa família, é claro que a gente vai ter um déficit na educação dessa criança. As crianças hoje têm uma carência afetiva muito grande porque tem essa falta de referência da mãe na primeira infância. Então o problema não é o feminismo e nem a inserção da mulher no mercado de trabalho. O problema é que a sociedade quer colocar homens e mulheres no mesmo patamar na dinâmica social. Isso não acontece. A gente tem que falar de equidade, ou seja, dar condições diferentes para os diferentes. Então nós temos uma igualdade jurídica, mas na dinâmica social, homens e mulheres têm demandas diferentes. E é isso que a gente precisa se atentar. Então a mulher, ela precisa ter uma jornada de trabalho menor do que o homem porque ela precisa acompanhar esse desenvolvimento infantil na primeira infância, ela precisa ir em uma reunião de escola. Inclusive, a gente, não que o homem também não deva, mas tem questões que a mulher é demandada de uma maneira maior. Inclusive, hoje na conferência de saúde da mulher que eu estava discutindo, a gente discute que todos esses fatores sociais são um componente grande de adoecimento das mulheres. Então, por exemplo, eu sou servidora pública. No estatuto do meu município, diz que a mulher, enfim, mas está especificada a mulher, ela pode se ausentar uma vez ao ano para acompanhar o filho menor de 12 anos ao médico, por exemplo. Criança não escolhe quando vai adoecer. A gente não... E o número de vezes também. Nem o número de vezes. Então, como que essa mulher vai trabalhar tranquila oito horas por dia sabendo que o filho está sozinho em casa? E se ela vai para o mercado de trabalho e deixa o filho sozinho em casa, aciona um conselho tutelar. Então, a mulher hoje, ela vive numa pressão social extrema. Então, eu acho que o ideal é que as mulheres que desejam permanecer no ambiente doméstico não tem problema nenhum e que as mulheres que vão para o mercado de trabalho tenham essa adequação à dinâmica social que é exigida dessa mulher hoje. Então, eu acho que o feminismo não prejudicou a mulher. A inserção no mercado de trabalho não prejudicou. É esse tipo de inserção que prejudica e adoece a mulher. Que não considera as especificidades sociais dessa mulher. Então, o grande problema é esse. Bom, Debra, pegando... Antes de falar dessa questão de organização como você bem citou, da sociedade, por exemplo, para entender essa mudança que houve desde o século XVIII até o século atual XXI, eu pergunto para você o seguinte. O movimento feminista, muito se entende ou muito se fala do movimento feminista, mas de fato o que o movimento feminista defende? Porque muitos jogam o movimento feminista para o extremo. Ou talvez a gente acompanhando pelas mídias, aquilo que se coloca são os extremos de fato que são apresentados no movimento feminista. Mas eu pergunto para você, o que é o movimento feminista e qual é a sua principal bandeira? E de que forma ele se defende ou se propõe? Então, o movimento feminista é um movimento sociopolítico encabeçado pelas mulheres. Então, não existe homem feminista. Existem homens que podem apoiar a causa das mulheres, mas o feminismo é uma atitude única e exclusiva das mulheres que prega e defende que as mulheres são seres integrais e que elas têm... são sujeitos plenos de direito. Então, o feminismo prega isso, que as mulheres são sujeitos plenos de direitos. Por conta desse contexto histórico onde durante muito período as mulheres eram ausentes, esses direitos das mulheres eram ausentes. e aí criou-se um conceito, enfim, uma ideologia de que as feministas são radicais. Eu acho que todo movimento social em determinado momento, para ter a sua demanda atendida e para dizer nós estamos aqui, nós existimos, nós estamos aqui, a gente precisa partir para o campo do radicalismo, sim. Então, lá, quando as mulheres vão para a praça, que tiram o sutiã, que queimam o sutiã em praça pública, enfim, outras manifestações, trouxe esse conceito de que a feminista é uma mulher radical, que ela prega a morte, que ela odeia o homem e que ela quer pôr fim na sociedade. E não é isso. Eu acho que houve uma distorção do conceito político, do que prega o feminismo, até mesmo para afastar as próprias mulheres desse movimento. porque não é interessante para o capital que se sustenta na mão de obra invisibilizada e não remunerada dessa mulher, que essa mulher entenda o quanto ela é importante, o quanto o sistema se estrutura na mão de obra dessa mulher, do quanto nós fomos a engrenagem dessa sociedade. Então, o que eu acho é que houve uma distorção do feminismo. É claro que existem linhas radicais, assim como na religião, assim como na política, assim como no futebol, existem linhas extremamente radicais de mulheres que entendem que é necessário o uso da força, de um discurso mais assertivo para fazer com que as nossas demandas sejam ouvidas. E tem outras correntes que pregam mais o diálogo. Mas, essencialmente, independente de ser uma corrente mais radical, que vem num discurso mais contundente, ou de uma corrente mais branda, o feminismo prega a ideia extrema de que a mulher é um sujeito de direitos, que só ela pode decidir sobre o seu corpo e sobre a sua vida. E que homem nenhum pode interferir nas decisões que a mulher toma sobre o seu corpo e sobre a sua vida. Por exemplo, existe uma pressão social muito grande de que toda mulher tem que ter filho. Por exemplo, a mulher, ela tem ali o seu aparelho reprodutor, então ela tem que ter filho. E hoje a gente fala, não, a mulher vai ter filho se ela quiser, se for da vontade dela, se ela entender que isso é importante para ela. Então, o feminismo, ele coloca totalmente na mão da mulher o papel de decisão sobre o que ela vai fazer do seu corpo e da sua vida. E aí, a gente, claro, na dinâmica social, algumas pessoas entendem e alguns segmentos que a gente tem que ir para o radicalismo e para o embate, de fato, para ser ouvido. Porque tem espaços que a gente não é colocado e que a luta feminista ela é ridicularizada. Quando as mulheres vão para a rua, em massa, com seus filhos, com as suas bandeiras, mostrando os seus seios, as pessoas falam assim, ah, isso aí é falta de um tanque de roupa para lavar, isso é falta de homem. Não, nem toda mulher feminista é homossexual. Então, cria-se todo um estereótipo negativo em relação às mulheres que estão no movimento político e social, que não é um movimento político partidário, é um movimento político e social das mulheres para que as mulheres que estão mais distantes desse movimento não se identifiquem. Falam assim, ah, mas eu não sou essa mulher que queima um sutiã na praça pública. Eu não sou essa mulher que quer matar o marido, que odeia o homem. Não, feministas não odeiam homens. Pelo contrário, a gente quer falar de que a sociedade seja igualitária para as mulheres e para os homens. Então, é isso que a gente prega. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é A Mulher e a Sociedade. Estamos recebendo aqui a poetisa e assistente social Débora Garcia. Débora, falando um pouquinho da questão de organização, você mencionou que houve uma não organização ou uma organização de uma forma errada da mulher desde o século XVIII até então. E ainda continua tendo em alguns pontos e até o feminismo levanta essa bandeira para poder reorganizar a sociedade buscando essa igualdade mas respeitando as diversidades e as suas proporcionalidades. Eu pergunto para você de que forma a sociedade pode e deve se organizar para poder entender esse atual momento que a mulher vive ou seja, buscando o seu espaço simplesmente para não ser mais e nem menos. De ser simplesmente igual mas que tenha respeitado, que ela seja respeitada dentro da sua condição. Então, acho que o primeiro passo é realmente reconhecer que essa mulher é um sujeito de direitos. Se a gente não partir desse princípio de que ela tem a livre escolha sobre o seu corpo, sobre a sua vida a gente não consegue avançar no debate. Acho que um outro fator que é de fundamental e importante é que as mulheres tenham condições reais de participar da vida pública e política da nossa sociedade. Então, hoje a gente tem um poder executivo e legislativo que pensa a sociedade que pensam as leis a partir do poder do macho. Então, é pouco provável que um homem que esteja lá neste momento em Brasília discutindo suas questões vá pensar nas especificidades da mulher porque a mulher está ali o papel social dela está dado e ela que se vire para cumprir. Então, é de fundamental importância que as mulheres estejam nos espaços de poder e de decisão para trazer as pautas femininas para que a partir daí a sociedade possa se reorganizar contemplando também as nossas demandas. A mulher, por conta desse papel social historicamente colocado para ela, a mulher, quando ela vai pensar a sociedade, ela pensa no homem também. Ela tem esse olhar mais abrangente de pensar as demandas da sociedade de um modo geral. Mas o homem, ele é bastante individualista ainda nessa perspectiva de a mulher que se vira com a família, o meu papel é trazer o sustento. O homem é o provedor, por exemplo. Então, ele vai ficar focado naquela questão do provimento da família e a mulher que se vire com tudo o resto. A casa pegando fogo e ela tem que dar conta. Então, se a mulher não estiver nesses espaços, se a gente não tiver a mulher, por exemplo, no serviço público, na política principalmente, a gente não vai garantir legislações que atentem a essa questão da mulher na sociedade. Então, acho que hoje o principal, a gente tem que estar no poder. Se a mulher não estiver no poder, vai ser muito difícil conseguir trazer espaços de discussões na sociedade. Então, acho que hoje, ainda mais nesse contexto político que o Brasil vive hoje, que a gente está repensando a organização política e social da nossa sociedade, que Brasil que a gente quer. Então, a mulher precisa estar na linha de frente dessas discussões. Por exemplo, hoje a gente tem uma discussão, dentre outras pautas que estão no Senado, no Congresso, discutindo, por exemplo, o Estatuto da Família, que fala o que é família. Por exemplo, eu sou assistente social e na perspectiva da assistência, família são os laços de afetividade. A gente não leva em consideração primária os laços sanguíneos. Então, família pode ser, por exemplo, um tio e um sobrinho, dois amigos que se cuidam, que se protegem. Porque a função principal da família é a proteção. Os mais fortes protegem os mais vulneráveis. E aí a gente está discutindo hoje o que é família. E se essas pessoas não estão lá, se as mulheres, se os trans, se os homossexuais não estiverem nessa discussão, essas famílias, essas novas composições familiares vão ser criminalizadas. Então, as minorias de um modo geral precisam estar nesses lugares. Uma outra pauta que diz muito sobre nós é a questão do aborto, por exemplo. Então, você está discutindo lá o Estatuto do Nascitura, a questão do aborto e as mulheres não estão participando desse debate. Sendo que hoje a gente precisa reconhecer que é absurdo e alarmante o número de mulheres que morrem de aborto em clínicas clandestinas. Então, ou seja, a lei não dá conta disso, mas as mulheres estão morrendo e estão fazendo aborto. Então, a gente precisa discutir isso com as mulheres, mas são os homens que estão lá discutindo isso a partir da perspectiva moralista e religiosa também. Então, se a mulher não estiver lá para discutir isso, ela não vai ser atendida na sua demanda e vai continuar morrendo e vai continuar sendo violentada. Então, é nesse sentido. Então, hoje, eu acho que o grande desafio é a gente estar nesses espaços de fato, não só porque existe uma cota lá que tem que ter uma mulher no Senado ou no Congresso, mas que a gente tenha condições de ser ouvida e de fala, né? De escuta e de fala também. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é a mulher e a sociedade. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio a poetisa e assistente social Débora Garcia. Nós vamos a um pequeno intervalo e já já voltamos para falar um pouquinho mais do reconhecimento da mulher. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho